Oi amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo Minha vídeo é de imigrante aqui, olha, com a minha mochila, meu documento, minha baixa de documento Aqui vai ser o novo metro que vão fazer, tem uma obra gigantesca, mas enfim Acabei de sair das finanças, hoje eu fui assinar a NIF pra um casal de seguidores E foi bem rápido, fiquei bem feliz Antes das 10h eu já tinha assinado o NIF dos dois Lá as finanças abram às 9h da manhã, eles chegaram às 8h, conseguiram pegar as primeiras senhas E antes de 10h da manhã já estava tudo ok, eles estavam com o NIF na mão E aí eu aproveitei que eu já estou na rua pra poder ir atrás da minha utente, não é mesmo? Como vocês sabem, mês que vem eu faço aqui dois anos e ainda não tenho meu número de utente Porque eu nunca precisei, nunca fui atrás, mas pra eu trocar minha carta de condução do Brasil pra portuguesa Eu preciso de um número de utente E também já está mais que na hora de eu fazer análises e coisas assim, né gente? E no médico de fato E o que eu fiz? Eles falaram que eu tinha que mandar e-mail Mandei e-mail pro Monte Porque eu fui lá no... Na junta de freguesia da minha morada Pra perguntar qual era o meu centro de saúde Eles falaram que o que eu quisesse, o que tivesse vaga E aí minha mãe foi em um que tem ali perto da nossa casa Eles falaram que não tinha vaga e deu o endereço de outros pra que a gente pudesse ir E aí eu mandei um e-mail com todos os meus documentos e os documentos do Isaac E o único que respondeu foi vir lá do Andorinho E falou que os documentos estavam incorretos e que eu tinha que vir presencialmente E cá estou eu Espero que eu consiga Espero que não demore muito E conforme for, eu vou falar pra vocês Outra coisa que vocês têm me perguntado bastante Zy, e a questão do seu... Do seu... Da sua Glovo Que você fez o pedido da Glovo E aí chegou Até hoje nada, gente E foi o que me falaram Assim que eu fiz Teve gente comentando no meu vídeo Nossa, eu fiz o meu já tem mais de um ano Até agora nada O do meu cunhado acho que demorou seis meses Então tá bem recente ainda Fiz agora o final do ano Mas assim que as coisas desenrolarem Eu falo pra vocês, não se preocupem, tá? Zy, quais documentos você está levando Pra você tentar fazer seu número de utente Todos E eu sempre digo isso pra vocês, gente Ai, porque... Qual o documento que eu preciso pra ir tirar o NIF? A princípio é o seu passaporte E o endereço no Brasil com seu nome Ponto Porém, leva a sua pasta, gente Entendeu? Pega todos os documentos que você tem na face da sua vida Coloca dentro de uma pasta E quando você for resolver qualquer questão aqui em Portugal Leve Porque pode ser que eles peçam coisa que eles não pedem pra outras pessoas E aí você, tipo, vai perder o seu dia Porque eles não vão esperar você ir em casa Voltar Sendo que É... Senha Poucas senhas, né? Que eles liberam Então quando você for resolver qualquer tipo de coisa Ele leva em tudo E se eles pedirem coisa que não tem nada a ver Pelo menos tá ali Você já sabe, entendeu? Essa é a dica que eu dou Outra coisa Da última vez que eu assinei NIF Eu tive a oportunidade de assinar pra quatro seguidores E a mulher simplesmente não deixou Falou que o meu limite era de três E uma ficou pro outro dia E aí hoje Uma outra pessoa me atendeu na mesma finança Só que é uma pessoa mais simpática E aí eu perguntei assim, olha Eu tenho um limite pra assinar NIF Pessoas A ela, sim O limite é de duas pessoas Mas se tiver cinco, dez E todas tiverem cem Você pode fazer Eu olhei pra trás dela, tipo, com uma cara Fiquei bem brava, cara Porque imagina As pessoas geralmente chegam aqui Já conseguem trabalho E, tipo, pra você trabalhar O básico que você tem que ter é o NIF E eles não deixaram o NIF da menina no dia, sabe Então ela perdeu o dia Eu perdi o dia E agora a mulher simplesmente Uma outra mulher da mesma finança Do lado da outra que estava sentada Isso me dá uma raiva, gente Isso não muda Mas até os próprios portugueses Reclamam muito sobre isso É você chegar num lugar Pedir uma informação Eles te falarem uma coisa Você chegar no mesmo lugar Às vezes você fala com a mesma pessoa E a pessoa fala outra coisa totalmente diferente, sabe Dá vontade de você chegar Nesses órgãos públicos E falar assim, eu posso filmar a sua cara? Pra filmar o que você está falando Porque pode ser que amanhã eu chegue aqui E você fale outra coisa completamente diferente É basicamente isso E tô aqui morrendo mais uma vez De falar rápido Enfim É isso, gente Vou lá Conforme for Eu conto pra vocês Um desejo em boa sorte Porque, olha Tá complicado, viu Chegou numa altura Que eu não só tô indo atrás da autente Pra Não só mais pra trocar Porque antigamente era só pra trocar a carta Mas agora eu já preciso fazer coisas, né Porque dois anos é muito tempo Recentemente eu fui no dentista Eu postei Reels No Instagram Esse Reels bombou Muita gente comentou Porque achou os preços assim absurdos Isso é porque eu fui com desconto Com promoção Se tu não me segue ainda no Instagram Tá por aqui, em algum lugar É Zico Stodio com dois vim Lá eu posto O meu dia a dia Cá em Portugal Eu posto algumas curiosidades Coisas de mercado Enfim Às vezes me dá na tênis de fazer Reels Aí eu vou lá Faço com informações Mas esse do dentista Eu achei bem importante Então eu acredito Que eu vá fazer um vídeo Sobre Aqui Sobre o orçamento Que eu recebi do dentista Vocês vão cair pra trás Mas Caso vocês sejam curiosos E tenham o Instagram Já vai lá no Instagram Que já tá por lá o Reels Tá bom? E é isso Chegando lá Vamos ver como tudo vai correr E eu já volto Galera Finalmente consegui Foi bem rápido Na verdade Foi aqui Olha Nessa unidade de saúde E aí eles me pediram A minha Cplp MIS MIF Aí pediram e-mail Telefone Endereço Tudo certinho Eu já tô com Já tô com o meu número de utente Em mão O do Isaac Como eu não consegui reagrupar ele Pela Cplp O dele Eles deram um número provisório E aí quando eu conseguir reagrupar ele Aí sim ele vai pegar o número Definitivo Só que o número vai ser o mesmo Números Nunca muda Por exemplo Se você pegar um NIF provisório Quando você botar ele Pra ter O autêntico O número em si não muda E aí Eu já consegui consulta hoje E ele falou que tipo É meio que um milagre Porque Hoje é véspera de feriado Então eu não só consegui marcar Eu não só consegui Fazer a minha utente Quando eu tô com ela em mãos Tô com a autêntica provisória Do Isaac em mãos E também consegui marcar Consulta pros dois E também já tenho O meu médico de família Tô bem feliz Já mandei mensagem pra Amanda Porque Hoje é a folga dela Acabou que eu nem sabia Fiquei sabendo pelos stories E já falei Amanda Isso, 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 isso Ela tá bom Vou escolher a minha G.A. e vou aí Pra gente já tentar resolver Porque já que O próximo mês A gente completa dois anos aqui Então eu fiz uma Eu vou fazer uma consulta Pra poder pedir análise De sangue e tudo mais E nesse exato momento Sabe pra onde é que eu tô indo? Eu tô indo no Hospital São João Por quê? Eu tô com uma pessoa aqui Que tá com problema no dente E me falaram que Na Universidade do Hospital São João Os graduados médicos Dentistas Fazem por um valor Muito mais barato Já falando em relação à dentista Depois eu vou fazer um vídeo Só sobre isso E a gente vai lá ver qual é Dependendo de como for Eu falo pra vocês Então voltando Primeiro eu mandei um e-mail Pra unidade de saúde E eles falaram que os documentos Estavam incorretos E mandaram eu vir aqui pessoalmente Os documentos não estavam incorretos Porque foram exatamente O que eles pediram pra fazer Só que eu acredito Que seja meio que Precisa da parte deles Não querer ofender E pediram pra eu vir aqui E eu vi E foi só isso Cplp, NIS, NIF E alguns dados pessoais Telefone, e-mail, endereço Essas coisas, tá bom? E é isso É uma folha mesmo Como se fosse o NIS Segurança Social e tudo mais Mais pra frente Se eu for pedir O meu cartão cidadão Pelo que eu entendi Vem tudo no cartão cidadão Mas eu ainda não sei Se eu vou pedir ele, tá gente? É aquela mesma situação Porque o cartão cidadão Pra nós brasileiros Só dá Não dá benefícios Só dá obrigações Tipo De votar De ter que sair Pra votar e tudo mais Então tipo Não quero Ainda tô pensando sobre Qualquer coisa Eu falo com vocês Agora sim Vou poder finalmente Pedir a troca da minha carteira Tô bem feliz E já tenho consulta Marcada também Tô bem feliz E é isso, gente Vou lá ver qual é o rolê Como vai ser o rolê Lá do Hospital São João E passo pra vocês, tá bom? Olha como é o centro de saúde daqui Aqui em frente Tem estacionamento Tem umas casas Assim, olha Coisas verdes Aqui tem uma parada de autocarro Bem na frente E é assim Ali tá escrito Unidade de saúde Doutor Gomes da Silva Não sei se vocês vão conseguir ler Mas eu consegui falar pra vocês Foi coisa que vocês jogam No Google Maps Olha Chegamos aqui Na faculdade de medicina dentária É assim E a estação de metro É o polo universitário E a gente vai lá dentro Pedir mais informações No caso O que foi passado pra gente É que quando a gente vem aqui Na faculdade Fazer a consulta com as pessoas Que estudam odontologia Sempre tem um profissional lá Que vai auxiliando eles Mas que o valor Pra fazer qualquer tipo de coisa Na boca É bem mais em conta E a qualidade é muito boa Então é isso que a gente tá atrás E aí conforme eles me passarem lá As informações Eu passo pra vocês Galera Acabei de sair aqui Da faculdade de medicina dentária E aqui funciona assim Vocês tem que pagar A primeira consulta Que é 33 euros E aí vão fazer uma avaliação Do que vocês precisam E aí tem um raio X Pra ver tudo certinho E aí cada vez que vocês vierem Independente do que você for fazer A não ser que tipo Se for prótese Ou mexer com o siso Que são coisas mais caras Tirando isso São 20 euros Por exemplo Limpeza 20 euros Pra tirar a cara 20 euros Pra fazer não sei o que 20 euros Entende? Então a primeira consulta É 33 E as demais 20 euros Toda vez que vocês vierem Tá? Fala É certo Se quiser meter implante Se quiser meter implante Inciso Que foi o que eu falei Pronto Eu já tinha falado sobre E é isso Aí Por exemplo Depende do que vocês tiverem No 10 Entendeu? Pra que essas pessoas Vale a pena E pra outras não Porque por exemplo Eu quero levar o Isaac E eu sei que pra fazer Uma limpeza Num particular Eu sei que eu consigo Ir por uns 30 euros Então pra mim Já não vale a pena Porque só a primeira consulta Aqui seria 33 Então pra mim Que preciso fazer É... Como é que se chama? Pra tirar a cara do dente Eu sei que Depender É de 35 a 40 euros Se eu vier aqui A primeira vez Eu tenho que pagar 33 e depois De 20 por cada um Tem que fazer as contas Se vale a pena ou não Eu já mostrei exatamente Onde é aqui O local E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Da dica Já é um jeitinho De economizar Dependendo do que vocês Tiverem pra fazer E não esquece De deixar o seu comentário Seguir no Instagram Deixar o seu like Compartilhar o vídeo Deixar o seu comentário Beijos E até o próximo vídeo Olha Eu peguei esse panfleto De lá Eles falaram que Pelo número de celular Eles não atendem muito Mas vocês podem Marcar consulta Pelo e-mail Mas que é melhor Vocês virem cá Pra tentar marcar A consulta de vocês Tá bom? Se caso vocês Preferirem aqui Mande e-mail Do que telefone Mas se quiserem Tentar no telefone também Só tô passando O que foi meu passado Pra vocês E é isso